Duas tretas financeiras no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre finanças hoje e por isso vai estar passando algumas imagens aleatórias da Fórmula 1. Os vídeos serão basicamente de ultrapassagens, grandes momentos, etc. Vamos falar sobre finanças começando com o teto orçamentário e depois nós vamos sobre aquele negócio da Red Bull, do vazamento dos dados, pois é, temos novidades relacionadas a isso também. Então vamos começar com o seguinte, teto orçamentário, pelo visto está saindo pela culatra, mais ou menos também, não dá para afirmar totalmente, a questão do teto. Ao invés de diminuir a cada ano, ele está previsto aumentar e tem uma explicação para isso, explicação essa que eu vou deixar na descrição o link para você ler a matéria completa. Mas falando de uma forma bem simplificada, em tese o teto orçamentário deveria diminuir a cada ano, chegando até os 135 milhões de dólares e estabilizar nesse 135. O problema é que nós temos corridas sprint, que as equipes negociaram com a FIA para ter um aumento por cada corrida sprint, e também tem a questão dos danos que essa mesma sprint pode causar nos carros. Então teria um adicional pelos danos também. Sem contar que você tem questões relacionadas a transporte e também inflação, e a inflação seria o principal fator aqui. Por quê? A inflação é básica, você sempre vai ter que reajustar, seja lá o que você estiver fazendo, com a inflação. Você não pode simplesmente deixar você perder o seu poder de compra, o seu poder de negócio, por conta da inflação. Então você tem um reajuste que é natural e acredito que é correto, você tem que fazer mesmo. O problema disso tudo é que nós estamos vendo basicamente a Fórmula 1 ter que aumentar muito o seu teto orçamentário por conta da junção desses fatores. Está ficando algo muito absurdo. Conforme o que você confere na matéria, nós temos basicamente para 2023 seis corridas e sprints já confirmadas, seria um total de 900 mil dólares só por conta dessas sprints, só que aí você tem também uma questão que a FIA estaria cansada de negociar individualmente questões relacionadas aos acidentes, aos problemas relacionados a batidas, falhas dos carros durante as sprints. Então esse valor poderia ser fixo acima dos 900 mil. A gente já está falando na casa de um milhão de dólares para cima só por conta de não querer fazer individualmente para cada equipe. Outro ponto é que a inflação no mundo inteiro obviamente está subindo, existe uma crise mundial que não somente do Covid, mas causado pela guerra também. E quanto a isso, você vê que não somente teremos uma porcentagem de 3%, mas o nível atual de 7,9% baseado no G7. Isso aumentaria os custos em cerca de 10 milhões e 600 mil dólares. Sem contar que em 2022 nós já tivemos um aumento de 4,6 milhões de dólares. Se fosse determinado hoje, o teto orçamentário de 2023 não seria 135 milhões de dólares como o anteriormente programado, mas sim de 154 e 700 milhões de dólares, o que mostra que temos um problema aqui. A ideia do teto orçamentário é fazer com que as equipes gastem menos, fiquem mais saudáveis e obviamente tenha uma consequência esportiva. Isso traria as equipes menores, mas próxima das grandes. E é algo que sim, a médio e longo prazo deve acontecer isso mesmo, até porque a gente tem escalonamento de túnel de vento, toda essa questão. Os patrocínios que as equipes estão fechando são patrocínios absurdos, os maiores da história da Fórmula 1. Elas praticamente já não gastam mais do próprio bolso para poder desenvolver o carro. Eles podem simplesmente pegar o dinheiro do patrocínio e injetar ali, que eles não gastam um centavo. A Red Bull, por exemplo, quando fechou com a Oracle, garantiu pelo menos três temporadas sem precisar gastar. E tudo isso graças a esse modelo novo da Fórmula 1 que prevê um ganho esportivo. Então a exposição de marca acaba sendo maior, acaba sendo mais importante. De acordo com o gráfico que você vê lá na matéria, basicamente nós teríamos para 2021 145 milhões programados e na verdade o que aconteceu foi que foram 149 milhões por conta das Sprints. Já em 2022 o programado era de 140 milhões de dólares. Aí você tem a adição das Sprints em 450 mil e a inflação em 4,6 milhões, indo para 146 milhões e 250 mil. E em 2023 o programado era 135 milhões de dólares, mas você tem a questão da inflação, você tem das Sprints, etc, das corridas acima de 21, porque se o calendário tiver mais de 21 corridas você também paga um a mais para as equipes. E aí chegamos ao valor de 154 milhões. É o aumento mais expressivo até o momento. Nós ainda não vimos um aumento tão grande assim nas temporadas anteriores, no caso 21 e 22, e por isso 2023 promete ser algo um pouco mais complexo a nível de contabilidade. Nós não sabemos exatamente como isso está afetando a Fórmula 1, o Christian Horner fala muito da questão energética, da questão dos transportes, mas é muito difícil a gente quantificar isso. O fato é que eu quero saber a sua opinião sobre esses reajustes. Você acha que está sendo feito de uma forma inteligente ou não? Diz aí. Agora vamos para a treta da Red Bull. Se você está conferindo a matéria aí na descrição, já deve ter visto que a Red Bull continua batendo na tecla, que teve algum tipo de brecha relacionada ao seu relatório, e o Ramos Marcos engrossou mais uma vez a voz, falou que é estranho sim, um funcionário da Mercedes mudou para a FIA, processou esses documentos para o limite de custos na Mercedes e foi então responsável pela verificação na FIA. Sem contar que a gente também tem que acrescentar que todo mundo ficou sabendo antes da própria Red Bull que teria uma brecha, então isso está muito estranho mesmo. Só que o Ramos Marcos continua falando que há definitivamente uma violação de conformidade ou pelo menos uma indicação de violação de conformidade e a coisa toda não faz uma boa impressão. Eles até contrataram mais pessoas, contadores, pessoas para garantir a segurança necessária, indicando que sim, teve algum tipo de brecha, alguma coisa que aconteceu fora do que deveria. E isso está claro na verdade, não era para esses documentos vazarem de forma alguma, era para somente Red Bull e FIA saber, assim como também o Daston Martin acabou vazando, não era para ninguém saber disso. E por que tudo isso está sendo em cima da Shaila, se não me engano é Shaila, o nome da menina que trabalhava na Mercedes? Porque desde que ela mudou para lá, algumas coisas um pouco polêmicas têm acontecido, como a tal diretiva da Bélgica, que só foi ela chegar, que começaram a fazer, a mexer os pauzinhos para acontecer aquela diretiva. Então a Red Bull está vendo que existe algum movimento nos bastidores, o que é normal, a Fórmula 1 sempre foi sobre corrida na pista e também nos bastidores, mas existe alguma coisa rolando ali nos bastidores que não está agradando muito o pessoal da Red Bull. e eu acredito que tem que investigar porque houve o vazamento, isso não é uma suposição, houve um vazamento e é necessário investigar o vazamento em si. Você não tem como defender, falar que não teve um vazamento, que não teve algo estranho, porque sim, está tudo errado nesse caso. Esses documentos vazaram pouco antes do tempo em que a própria FIA já tinha determinado que faria o seu anúncio. Então não, a FIA não se manifestou só por conta disso, mas ficou estranho de qualquer forma e tudo que se deu depois, negociações, mostra que está uma bagunça na FIA e a regra precisa ser revista também, que já falamos aqui. Então é isso, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela, porque pelo visto a Red Bull não vai desistir tão fácil e ela tem até razão de não desistir, já que seus dados foram vazados. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!